Olá, bom dia! São seis e meia do dia 9 de setembro de 2022. Estamos gravando agora em outro horário, não mais de madrugada. E isso vai trazer um pouquinho mais de barulho e ruídos, mas não vai chegar a impedir a minha voz, que eu creio que é potente e clara. Estamos dando continuidade ao nosso projeto Caribur, que é um curso de reeducação de adultos, portanto, cada vídeo é uma aula, portanto, são vídeo-aulas. Essas vídeo-aulas têm séries, essas séries podem ser minisséries ou séries mais longas e são subdivididas. Nesse caso aqui, nós estamos na série O Reino de Deus, que eu subdividi e estamos agora com A Bíblia Começa na Suméria. É uma subsérie da série O Reino de Deus. Então, começamos agradecendo aos likes e dizendo que se vocês colocarem que gostaram do canal, o YouTube recomenda. 80% das recomendações das minhas visualizações são do YouTube, o resto vem do WhatsApp. Então, agradeceria imensamente porque não custa nada. inscrever-se também. Cada vídeo meu está tendo entre 75 mil e, desculpa, 7.500 e 8.300 visualizações. Recebi, inclusive, da Europa, da Inglaterra, um novo pedido de um aluno que quer ser aluno do Colégio dos Magos Caldeus. Então, nós estamos indo aonde nós queríamos, né? Alargando os conhecimentos, as fronteiras da ciência e da verdade, que é a marca do nosso canal. Então, aqui, feitos esses agradecimentos, as doações, muito obrigado a todos aqueles. Não devo nomear porque muitos não querem que o nome apareça. Alguns são modestos, outros são maiores. O dos Colégios Magos Caldeus, os alunos se sentem na obrigação, porque recebem aulas de uma hora e meia. Individuais, aulas personalizadas. Já essa aula, não. É pública para todos. E aos meus oito caribus, ou meus irmãos que me sustentam. Feito esses agradecimentos, vamos ao vídeo de hoje. Nós estarmos falando da Lemúria. Já tentamos, e acho que conseguimos provar, pelos meios mais objetivos, científicos e indiscutíveis. Que não é apenas uma probabilidade. A Lemúria existiu, está debaixo do mar. Nós temos, de memória, um filme que, se algum de vocês tiver, pode mandar para mim. Porque já custou, filmou Atlântida no fundo do mar, ali na região dos Triângulos da Bermuda. Uma aluna chamada Jane Fátima mandou, eu tenho no meu zap e posso reenviar para qualquer um de vocês que queira. É um filmezinho que mostra, né, o pesquisador, o mergulhador, já custou, encontrando Atlântida na região dos Triângulos das Bermudas. É o filme. A Globo tem outro, que é procurando a Lemúria no mar do Japão. Mas, eu não tenho disponível esse filme. Se alguém tiver, por favor, mande para mim. Por zap, por e-mail ou pelo Facebook. Então, de um modo geral, nós dissemos a vocês que o continente... Isso aqui é um plano esféreo, ou seja, é o mapa do mundo, mas plano... Aqui nós temos Alasca, e aqui a Rússia, portanto aqui a Ásia, e aqui... Desculpa, aqui a América, e aqui a Ásia. Para provar que aqui é a Rússia, está aqui um nome enorme. Aqui é a Índia, aqui é o Oceano Índico, e aqui é o Oceano Pacífico. Aqui é o Japão. Pois bem, o filme que a Globo mostrou é exatamente Mergulhadores aqui no mar do Japão, ó. Isso aqui é a Lemúria, tem mais para baixo. Vou abrir o mapa todo. E aqui, a Globo passou um filme de mergulhadores japoneses, filmando o fundo do mar, aqui no mar do Japão, e encontrando edifícios, monumentos, templos, palácios gigantescos, belíssimos. E eu não tenho esse filme, mas do mesmo jeito que a Jane Fartman mandou, já custou, e os seus mergulhadores, né, buscando a Atlântida, que está lá em Tata, com estradas pavimentadas, que é o assunto de hoje, desse vídeo. Do mesmo jeito, eu espero que alguém tenha esse filme da Globo, e baixe, e mande para nós, para que a gente possa provar assim, a Lemúria. Então, o mapa aberto ficará assim, e aqui a Austrália ficou íntegra, quer dizer, uma ilha grande, aqui a Nova Zelândia também ficou bastante grande, mas as outras todas foram reduzidas a pequenas ilhas, né, algumas são maiores, como a Indonésia, né, a Micronésia, a Nova Guiné, a Malásia e o Japão. Foi nessa região que fizeram a descoberta da Lemúria no fundo do mar, destruída, totalmente destruída, mas os fragmentos mostram a beleza dos templos, dos palácios que eles tinham. Virando o mapa, nós vamos ver o outro lado, mas a mesma região. E aqui, nós vamos ver de novo, olha, pequenas ilhotas, está vendo? Essa parte aqui, esse quadradinho, ignorem. Então, nós temos aqui pequenas ilhotas, que são os mais altos picos do que a Bíblia descreve como sendo o dilúvio. Depois nós vamos fazer a ligação devida. Mas isso aqui era a Lemúria, o Oceano Pacífico, então no Pacífico Sul, que tinha a esquerda das Américas, e que tinha a direita, o continente, ó, a Lemúria ficava aqui, então, a direita, ela tinha a Ásia, a Índia e, muito distante, a Europa e a África. Do lado direito de quem estava no centro da Lemúria. Desculpa, é, do lado esquerdo. Aqui nós temos, do lado esquerdo, se eu estivesse nela, aqui eu teria, portanto, a Rússia, a China, desculpa, as Américas, as Américas. América do Sul, então teria do lado de cá. Por isso os maias viram a catástrofe. O México viu a catástrofe, né, porque são lugares de onde era visível e era fácil ver. Isso nós já mostramos a vocês, estamos apenas relembrando. Um fato indiscutível, como é próprio do nosso canal. Agora vamos ver a Atlântida em detalhe. Vamos ver alguma coisa que é muito, muito, muito interessante. A Lemúria não temos o filme, a Atlântida temos o filme, mas além do filme, nós conseguimos mais outra coisa. E vamos mostrar essa outra coisa, o que é que era agora a vocês. Eu já disse a vocês que Stan Lee, um judeu americano, descobriu a Lemúria e fez uma ficção na Segunda Guerra Mundial com a intenção de animar os soldados americanos em guerra e de dizer a eles que eles tinham que ser fortes como um super-homem. Ele criou o primeiro personagem da história em quadrinhos, o Superman. E aí se vocês olharem a história do Superman lá no começo, vai ser exatamente a Lemúria. Eu não sei se ele colocou no planeta Krypton, fora do sema terrestre, porque ele acredita em ETs e assim agradaria grande público, ou se apenas foi uma metáfora. O fato é que no primeiro filme, a história do Superman, como é que ele surgiu no planeta Krypton. Kryptos quer dizer escondido. Então é alguma coisa escondida. E aí a mesma coisa acontece. Jor-El, que quer dizer nosso irmão, que é Jesus. Ele era judeu, mas era cristão. E Kal-El, que é o filho que ele tem com Lara, sua esposa. Eles fabricam uma nave espacial muito especial, com aparatos de altíssima geração. E eles mandam o pequenino Kal-El beber, com a, vamos dizer assim, aí é ficção. Porque ele se alimenta durante anos-luz de distância entre Krypton e o planeta Terra. Mas o fato é que ali ele mostra exatamente o mesmo fato. Um planeta, aqui um continente. Um sistema de alimentação nuclear. Aqui um sistema energético de alimentação nuclear, cujo zine explodiu. Lá, também, um sistema de alimentação super avançada, que explodiu. E essa explosão destrói Krypton. Aqui a explosão destrói a Lemúria. Igual, igual. Mas ele não ficou aí. Ele não ficou aí, porque ele soube, ele percebeu, como todo mundo sabe, que a Lemúria, antes de ser destruída, assim como no planeta Krypton, fictício, Jor-El, que é o pai de Kal-El, decide mandar o seu filho, ele e a esposa, escondidos, fabricam a nave e mandam. Os lemurianos decidiram mandar os moços, os jovens, os maiores gênios, para Atlântida. E Atlântida é exatamente um continente no Oceano Atlântico. Não vou abrir o mapa grande, mas aqui no livro antigo, O Enigma da Atlântida, será o assunto desse vídeo. Nós temos aqui um mapa. O livro me foi oferecido, não sei nem por qual aluno. Eu tenho muita coisa dos meus alunos antigos. E aqui, ele dá o mapa de onde ficaria Atlântida. O mapa é singelo, é simples, é um desenho, mas o que nós vamos mostrar a vocês é muito sério. Muito sério mesmo. Stan Lee entrou em contato com os seus amigos judeus, poderosos, Atlântida, que seriam os habitantes sobreviventes da Lemúria, que encontraram esse continente, que hoje foi submerso, e uma parte dele levada não se sabe para onde. Pois bem, Stan Lee sabe, e ele diz onde, vai ser o assunto desse vídeo. Stan Lee vai dizer onde está a Atlântida. Estaria entre a África, aqui é o continente africano, e a América Central, e parte da América do Norte, ou seja, no Oceano Atlântico. Aqui é a nossa América do Sul, aqui é a América Central, e ali em cima, a América do Norte. Então, Atlântida seria também um grande continente, mas não sofreu catástrofe nenhuma. Foi levada, foi partida e foi levada. O Triângulo das Bermudas e algumas ilhotas é o que sobrou, porque eles quiseram deixar os vestígios. E no fundo do mar, já que o Stor encontrou, eu tenho filme. Esse eu tenho filmado. Filmou? Registrou? Então, está aí. Pois bem, Stan Lee foi adiante. Decidiu provar isto de uma maneira mais contundente. Assim como a Jacques Cousteau filmou o fundo do mar e acabou com o enigma da Atlântida, mostrou que o fundo do mar, na região do Triângulo das Bermudas, mostra estradas pavimentadas, e, de novo, como na Lemúria, templos, palácios, e, de novo, mas tudo cerrado, como se fosse a laser. Levaram, cerraram, cortaram, um palmo e pouco acima dos fundamentos, e você vê lá tudo. Ou seja, é como se fosse uma cidade, cujos fundamentos estivessem lá, planejada, as ruas estão asfaltadas, portanto, sem dúvida nenhuma, não foi uma catástrofe, porque está tudo arrumadinho, arrumadinho. Só que eles conseguiram fragmentar o continente e levar. Para onde? É o que nós vamos dizer agora, nesse vídeo. Stan Lee, judeu, mais de raça, mais cristão, por isso ele chamou o personagem pai, o cientista mais sábio da Decrypto, de Jorel, que é nosso irmão, Jesus, e com Lara, sua esposa, decidiram ter um filho que ele chamou de Kalel, que quer dizer tudo é Deus, Deus é tudo. Já que Kal, em hebraico, é tudo, e El é Deus. Então, ele foi adiante, sabendo então que isso é verdade, ele apenas fez uma brincadeira, ele fez um desenho que hoje vocês têm já filmes maravilhosos sobre super-homem, o último que eu assisti foi fantástico, não assisti Superman contra Batman, não assisti, mas a origem é interessantíssima, porque é a repetição exata do que aconteceu aqui. Pois bem, sabendo que os habitantes da Lemúria selecionaram seus melhores gênios, mais jovens, mais inteligentes, mandaram para Atlântida, ele decidiu procurar, não somente, como já custou, debaixo do mar, os vestígios da Atlântida, não, ele decidiu procurar onde está a Atlântida, e nós copiamos aqui, a reportagem, está aqui, procurando a Atlântida, ele vai descrever aqui o trabalho dele e da equipe dele, então, ele dá ao assunto o nome de criptos, por quê? Porque aqui está uma obra de arte, isso aqui, minha gente, é um monumento, é um monumento que tem inscrições na sede da agência central da CIA, da inteligência, da CIA, na sede central da inteligência, esse monumento está lá, em frente da CIA, é um monumento de bronze, ou de aço, não sei, e aqui tem inscrições, tem inscrições, essas inscrições, ele vai decodificar, ele contratou uma série de, um grupo de peritos, os mesmos que tinham decodificado várias línguas, e ele vai fazer a decodificação, esta reportagem é a decodificação que ele fez, ele não, a equipe dele, então, vamos ler para vocês, mas olha só, gente, o governo americano sabe perfeitamente onde está a Atlântida, eles comunicam conosco, comigo, inclusive, então, não são ETs, estão aqui na Terra, são belíssimos, de corpo, de rosto, muito belos, e são, têm a mesma aparência humana que nós, aqui está, o monumento, em frente da CIA, não sei, é de metal, ou não, mas parece que é de metal, com inscrições, se você chegar perto, você vai ver inscrições, essas inscrições, são criptogramas, e ele mandou decifrar, mandou os peritos, os mesmos, que decifraram, os hierógrafos, da tumba de Tutankhamu, eu vou ler para vocês, vamos ler para vocês, o que foi que ele fez, Stan Lee, judeu cristão, então, vamos ver o que é que ele fez, então, já vimos que, não é brincadeira, porque o governo americano, mandou fazer um monumento, e colocou esse monumento, na frente da CIA, do edifício central da CIA, Agência Central de Inteligência Americana, está lá, então, ele denominou de Kriptos, porque tudo começa em Kripton, segundo a história do super-homem, Kriptos é o nome do monumento, Kripton, seria o falso planeta, que ele decidiu chamar assim, e Kriptos, é o nome do monumento, é uma escultura, do artista estadunidense, Zin Jim Sambor, localizada no terreno da sede, da Agência Central de Inteligência, em Langley, desde a sua inauguração, em 3 de novembro de 1990, quando a Rússia foi declarada falida, existem especulações, sobre o conteúdo das suas mensagens, criptografadas, no monumento, A palavra Kriptos é grega, e quer dizer segredo, vamos nos acompanhar, na perquedição, do que está por trás, dos textos escritos, criptografados, no monumento a Kripton, que na verdade é Atlântida, porque Kripton é uma fantasia, ele criou como fantasia, então vamos ver, Kriptos contém 4 mensagens, cifradas, portanto, criptografadas, das quais 3, ele traduziu, ele e a equipe, um especialista em computação estadunidense, sendo o principal, Jim, Jilogli, em 1999, então, já, quase no ano 2000, decifraram, 3 inscrições, não do monumento, viu, o monumento foi feito depois, em um pergaminho, então ele encontrou um pergaminho, sabe o que é um pergaminho, é um couro de carneiro, que você tira a pele, e do lado do avesso, você escreve, então, são 4 inscrições, ponto 1, palavra-chave, Kriptos, é um palimpsesto, ele define, o que é um palimpsesto, é um manuscrito, peça de material, escrito, em que o escrito original, foi apagada, ele copiou, o original, em algum lugar, e apagou, escreveu aqui, alguma coisa, para que a gente, ficasse sabendo, que ele sabe, que o governo americano, sabe, que a CIA, tem a localização, da Atlântida, mas ele apagou, o original, e escreveu, alguma coisa, que é o que nós vamos ler, aqui para vocês, mas ele tem o original, a escrita original, foi apagada, e no seu lugar, foi escrito, algo posterior, mas, são vestígios, do que havia, anteriormente, então, está em inglês, mas eu fiz a tradução, então, olha, vai ver coisas, que eu não sei o que é, abcissa, a coordenada X, a distância, de um ponto, ao eixo vertical, o eixo Y, medida paralelamente, ao eixo horizontal, o eixo XY, isso, é o ponto 1, é o primeiro, criptograma, primeiro parágrafo, do palimpsesto, palimpsesto, quer dizer, isso está escrito, naquele monumento, documento, mas, ele, tinha um, é, uma página, que era um couro de carneiro, é, no avesso, ele raspou, o original, copiou, raspou, deixou como, um documento, para museu, e escreveu, nesse, nessa obra de arte, o que está escrito aqui, olha, é uma charada, ele fez quatro charadas, a primeira charada diz, a abscissa, é um sistema de coordenadas, que a coordenada X, é a distância de um ponto, ao eixo vertical, o eixo Y, medida paralelamente, ao eixo horizontal, o eixo XY, ou seja, uma cruz, então, essa cruz, mostraria, no centro, onde está, a Atlântida, para onde, os Atlantes levaram, eles tinham, uma tecnologia, fantástica, eles têm, superpoderes, por isso, o super-homem, é aquilo ali, é verdade, eles são capazes, de voar, eles são capazes, de fazer tudo aquilo, que o super-homem faz, os Atlantes, imagina, são lemurianos, mesma coisa, então, aqui está, ponto um, ponto dois, em 2006, ontem, nós estamos em 2022, esse texto, foi corrigido, pelo grupo, Yahoo, depois, de ser contatado, por Jim, Samborne, que revelou, um erro, que tinha feito, na primeira tradução, de propósito, não, não sei, ele diz assim, eles, os Atlantes, são totalmente invisíveis, porque eles estão, em corpo etérico, mas, eu os vejo, em duplo etérico, porque eu tenho, a capacidade de ver, aqui, a minha volta, tem um monte deles, se eu quiser, vê-los, cada vez, que eu vou dar, uma aula importante, ao aluno, eles vêm, e ficam aqui, em duplo etérico, não, nesse corpo material, mas, no duplo, ou seja, se você fizer, uma quirliangrafia, você verá o duplo, e são belíssimos, então, o texto 2, diz, eles são, totalmente invisíveis, o modo, como isso é possível, eles usaram, o campo magnético, da terra, as informações, foram coletadas, e transmitidas, por baixo, da terra, para um local, desconhecido, que eu chamarei, X, então, por onde, pela raiz das árvores, por baixo, da terra, ou por um sistema, como seja, o fiação, alguma coisa assim, não sei, ele não diz, Langley, sabe sobre isso, mas, muito mais, devem ter sido enterrados, lá em algum lugar, X, é isso que ele diz, não, ele diz que passa, por baixo, da terra, um eixo, que é um X, quem sabe, a localização exata, ele diz, um personagem, que eu chamarei, WW, ele dá, duas palavras, duas letras, W, um personagem, que eu chamarei, WW, então, ele não quer, identificar, ninguém, do grupo, não, o Sam Bourne, e Langley, aparecem aqui, agora, este, ele quer proteger, porque ele sabe, exatamente, onde está a Atlântida, é, a mensagem, de WW, diz, que, Atlântida, está, a 38 graus, 57 minutos, 57 minutos, 6.5 segundos, Norte, 77 graus, 8 minutos, 44 segundos, Oeste, da camada 2, outra charada, mas, mas, ele aqui, dá, as coordenadas, só, que, é, uma charada, ele não quer, que ninguém ache, vou repetir, é, a localização, exata, diz, 38 graus, 57 minutos, 6.5 segundos, Norte, Norte em cima, 77 graus, 8 minutos, 44 segundos, Oeste, esquerda, da camada 2, em 2006, a solução, foi corrigida, o próprio, Jim Sanborn, revelou, mais claramente, o que ele queria dizer, ele diz, lentamente, desaparecidos, muito lentamente, os restos, dos detritos, ou seja, do continente, que, estavam, na parte, inferior, foram, removidos, e, quebrados, então, o continente, foi quebrado, foi, fraturado, eu, vi, e fiz, uma pequena, uma pequena, porta, na sua parte, inferior, e, no canto, superior esquerdo, e, então, ampliando o buraco, um pouco, com a vela, entrei, na câmara, o que causou, a chama cintilar, ou seja, havia ar, circulando lá dentro, o que causou, detalhes da sala de dentro, emergem da névoa, há uma névoa, portanto, na verdade, é uma luminosidade, é uma luz, tipo, a nossa luz, hoje, né, que nós temos, você pode ver, alguma coisa, que, faz ponto de interrogação, aparece outro personagem, que, o texto, é uma citação, feita, propositadamente, com erros criptográficos, ele tem o palapis sexto, ele tem o texto original, copiado, antes dele ter raspado, o governo americano, não é fazer aquele monumento, fazer, o texto criptografado, né, à toa, e botar em frente a CIA, O arqueólogo e egiptólogo britânico, Howard Carter, que escreveu o livro, de 1923, A Tumba de Tutankhamen, onde ele descreve, como foi que ele entrou na tumba, ele dá a solução, 3, é ele que dá, o que nós acabamos de dizer, não vou repetir, solução 4, então, seria, a final, essa deveria dizer, e aí, ele esconde, o que é que ele diz, prisma, a forma de um prisma, um prisma, vocês sabem, que é, seria, uma pirâmide alongada, né, é uma pirâmide, a forma é piramidal, só que ele é, muito longo, ele é comprido, alongado, então, o continente, foi reduzido, a forma de um prisma, e, só isto, não diz mais nada, em novembro de 2010, ontem, Jim Sanborn, revelou, que, no megalito, aqui no megalito, no monumento, existem, os números, 64, barra 69, NYPVTT, que, na verdade, significa, a cidade de Berlim, está aqui, vocês podem ver, então, aqui, ele chegou, o mais perto possível, ele poderia ter dado, onde? Berlim, está em Berlim, onde está em Berlim? Ele diz aqui, está vendo, nos parágrafos, 66, 68, onde está escrito, NYPVTT, é um criptograma, para a cidade de Berlim, então, em Berlim, em algum lugar de Berlim, existe uma porta, para debaixo do chão, e debaixo do chão, tem uma rede de comunicação, e essas comunicações, irão levar a uma cidade, se você seguir, as coordenadas, de norte, para sul, de oeste, para leste, como ele deu ali, você vai encontrar, na forma, não, de um, de uma ilha, como era, uma ilha continente, menor do que a Lemúria, você vai encontrar, em forma, piramidal, um prisma, mudaram a forma, da ilha, pelo menos, é o que ele diz aqui, mas não podemos confiar, por quê? Porque, no monumento, está escrito assim, mas, esse monumento, foi feito, por um artista, que copiou, de um palimpsesto, e um palimpsesto, é um documento, antigo, que foi raspado, antes dele raspar, ele copiou, o original, e ficou com ele, e escreveu, o que está aqui, agora, o que foi, que ele escreveu, antes de raspar, o palimpsesto, foi raspado, por isso, se chama palimpsesto, quer dizer, é um material, que tinha algo escrito, mas que alguém raspou, com a intenção, de apagar, mas ainda se percebe, por baixo, do que está escrito, que havia, outra mensagem, mas não se consegue, ver claramente, qual era, a outra mensagem, gente, isso é muito sério, isso é muito sério, ele está fazendo, uma brincadeira, não sei, agora, o governo americano, não ia fazer isto, fazer um monumento, em bronze, ou em aço, e colocar na frente, do edifício da CIA, e ficar ali, com a porção, desses textos, criptografados, e tanta gente famosa, que está envolvida, na, na, na escrita, daqueles textos, aí, o autor, do, da reportagem, diz, uma fascinante, e enigmática, descoberta, foi revelada, ao ser aberta, a tumba do faraó, isso, lá, no Egito, todos os dados, foram criptografados, e, lá, é, o, o, sunborn, colocou, a palavra, Kripton, que ele usou, para este monumento, parece-nos, que os desenhistas dos quadrinhos, Stan Lee, e os outros, do superman, descobriram algo, que encobriram, neste monumento, com muitíssimo cuidado, o mais enigmático, sistema, criptográfico desculpa, o mais enigmático sistema criptográfico conhecido então, vou mostrar de novo o monumento eles encobriram, mas deixaram pistas se alguém conseguir decifrar essas pistas, vai descobrir que Cripton está debaixo da terra na Alemanha e que tem uma rede de ligações essas ligações obedecem a coordenadas e abscissa, que eu não sei o que é vou mostrar o monumento novamente vou subir e mostrar o monumento não é brincadeira, porque o governo americano foi quem fez ele diz que a única pessoa que sabe exatamente o lugar ele chama de WW então é um agente da CIA e sabe essa pessoa deixa, diz pra todo mundo que quiser saber que a o planeta o o o resto o prisma está a 38 graus 57 minutos 6.5 segundos a norte 77 graus 8 minutos 44 segundos a oeste da camada 2 então tem camadas embaixo da terra onde Germany Alemanha em que lugar ele não diz aqui ele escondeu então gente muito famosa eles eles aqui fizeram muito famosa e o governo americano não seria idiota de mandar fazer Samborn é um dos grandes decifradores de criptogramas foi o principal autor do que está escrito no monumento em 2006 e tem outros ainda vamos dar os outros nomes ele não sei se ele fez de brincadeira ou ele fez justamente porque não quer os lemurianos não querem que ninguém saiba onde é que eles estão embaixo da terra na segunda camada então a primeira camada tem o que aqui está o monumento o monumento minha gente é é de metal não sei exatamente qual metal está em frente da agência da CIA governo americano mandou fazer e tem sinais criptografados tem essas essas quatro quatro parágrafos criptografados e eu dei aqui a tradução porque é ele que oferece o governo americano não seria idiota de mandar fazer esse monumento por um artista e mandar Sunborn que é famoso e outros para mandar escrever no monumento através de um alfabeto que é um criptograma o mais difícil de todos porque até hoje ninguém conseguiu decifrar porque Sunborn é o maior de todos só ele conseguiu decifrar os criptogramas da tumba de Tutankhamo então está aqui a prova de que o governo americano sabe onde está Atlântida na segunda camada então está embaixo da terra porque ele diz interconectada através de um sistema de comunicação então a construção está em forma de uma vamos dizer assim de um conjunto de casas que é como é esqueci agora o nome do é uma pirâmide alongada um prisma e é esse o nome que ele dá Atlântida hoje ele chama ela de prisma porque é a forma dela colocou todas as casas todos os templos tudo alinhados em forma de um prisma piramidal que é a marca registrada dos Atlantes é a pirâmide então o prisma é uma pirâmide alongada pronto aqui está para quem duvidar o monumento vou mostrar mais uma vez encerrar o nosso assunto o governo americano mandou fabricar mandou fazer os sinais criptográficos contratou equipes e mais equipes para poder é transformar a verdade que está no palimpo sexto no pergaminho naquilo que está aqui no enigma então Atlântida continua sendo um enigma ou seja o livro continua sendo o título continua sendo real o enigma da Atlântida e onde está a Atlântida está entre a América a África e a América no Oceano Atlântico pronto essa é a razão do nosso vídeo aos 40 minutos nós encerramos a mais pura verdade documental com um monumento construído pelo governo americano colocado no edifício central da CIA então não é brincadeira de criança está lá quem quiser ir pode visitá-lo na sede da Agência Central de Informação e Inteligência agora Jim Jillogy especialista em computação estadunidenses foi quem fez as quatro mensagens em 1999 então tirando de um palito cesto ele criptografou e as mensagens então está na cidade de Langlen nos Estados Unidos pronto vamos parar aqui e mostrar a vocês que nós não estamos aqui para brincadeira então o governo americano sabe não é como o ET ele sabe fez um monumento mostrando que ele sabe se alguém decifrar essa charada vai saber que na Alemanha que é a única pista que ele dá em duas camadas você vai perceber algo anormal porque há fios interconectando essas camadas com outra segunda camada mais abaixo e na segunda camada está um prisma onde estão alinhados os templos os palácios e as mansões dos Atlantes eu tenho contato com eles portanto não são ETs não são ETs só que eles se apresentam em corpo etérico ou seja ele não se apresenta em corpo físico aí muita gente diz ah eu vi um ET eu vi um ET porque não sabe o que é um duplo etérico são lindíssimos então acabamos aqui teríamos muito mais a dizer mas basta quem quiser mais inscreva-se com os magos caldeus ou peça uma aula particular e nós pelo preço módico que nós estamos fazendo aqui daremos os detalhes até o próximo então